Tá na hora, tá na hora, tá na hora de dançar Pula, pula, vole, vole, rebolando sem parar De bandinha vai pra frente, do pulinho vai pra trás Quem quiser brigar com a gente, cedo o show, galera, joga com o próximo e gato Ilari, 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 iê Oh, 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 ilari, 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 iê Oh, 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 é tu, manda, a gente aqui vai dar por seu lado Ilari, 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 iê Oh, 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 ilari, ilari, iê Oh, 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 ilari, ilari, iê Oh, 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 ilari, ilari, iê Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bicho Todo mundo pede bicho E todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bicho Todo mundo pede bicho Quando para de cantar Batendo palmas e dando grito Levanta essa galera Prelegia Batendo palmas e dando grito Levanta essa galera Sou o faraó Prazer minha mãe Sou o faraó Passeio pelo sol Sou o faraó O rei da folia Baixinho, baixinho, baixinho Pra encerrar essa festa com chave de ouro Quero todo mundo girando no trio Quem tá feliz levanta a mão pra eu ver aí Quem tá cheio de energia Levanta a mão aí pra eu ver Dá um gritinho Vai todo mundo girar o trio É pra rodar a volta no trio Dá uma volta no trio Vamos dar a volta no trio Todo mundo vai Vamos dar a volta no trio 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 Sem violência na paz, na paz Aê, aê, aê Pega pra pedir Pega pra pedir Pega pra me ver Pega pra acabar Pega pra ali Pega pra me ver Pega pra me ver Pegou pra tomar Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Pedi pra parar Agora tem alguém cansado aí? Agora?